A notícia de criação de novos leitos hospitalares e a alocação dessas vagas nos hospitais da cidade foram assuntos da reunião da Comissão de Saúde da Câmara de Bauru nesta semana. Quem comentou com a nossa reportagem foi a presidente do grupo, o vereador Atelma Gobi. A reunião de hoje foi muito proveitosa, porque nós sabemos da falta de leitos na nossa cidade, nós temos uma carência de aproximadamente 40 leitos e com a atitude do governo do estado nós vamos ter a liberação de 17 leitos de forma emergencial, que seria para essa semana, esperamos que é a semana ou semana que vem, mais 5 leitos de UTI. Então é um momento histórico onde Bauru começa a diminuir a sua carência de leitos hospitalares. Também com a presença do hospital de clínicas e se forem leitos novos de fato, não for a migração dos leitos do centrinho para o hospital de clínicas, são 50 leitos. Nós temos um déficit histórico de 40, 50 com 17 são 67. Então nós teremos tempo para nos organizarmos na questão de atendimento de saúde e programarmos um aumento de leitos e não termos essa deficiência que Bauru tem e que o munícipe sofre.